Respeito, 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 respeito. Respeito, como podemos ouvir em fundo, é de facto aquilo que os trabalhadores da TSF estão a reclamar neste momento. E basicamente é por três motivos. O primeiro dos quais, o facto de durante os dois últimos meses terem atrasado o pagamento dos salários, friso que já estão pagos, naturalmente, mas não houve qualquer aviso, sobretudo neste último mês, nem justificação, nem nada. E, portanto, essa é a primeira falta de respeito assinalada pelos trabalhadores da rádio. O segundo motivo é, depois de meses de negociação através do Sindicato dos Jornalistas para ajustes salariais decorrentes da inflação, a TSF decidiu não rejeitar a proposta da administração, ainda que aquém do desejo dos trabalhadores, mas, como era uma proposta que a administração queria implementar em todo o grupo e outras marcas do grupo não quiseram, nunca mais tivemos resposta a essa negociação, que, repito, é uma proposta da administração que não foi rejeitada pelos trabalhadores da TSF e da qual não temos notícia. A terceira é o facto de o Domingos de Andrade, diretor da TSF, que sempre lutou pela autonomia editorial e defendeu esta redação, sai do dia para a noite, nós sabemos por comunicado, é nomeado um novo diretor, que também sabemos nesse mesmo comunicado, e há o arrepio daquilo que está previsto na lei, nomeadamente o Estatuto do Jornalista, que prevê que o Concentro de Redação seja auscultado, seja para a instituição, seja para a nomeação, e isso não aconteceu. E, portanto, chegámos ao limite de ter de pedir respeito com uma greve de 24 horas aqui à porta da rádio. TSF! 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 Respeito! 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 Respeito!